Olá, meus amigos! Meu nome é Marcelo Picholho da Silveira, este é o Resenha Forense, colônia do site Empório do Direito, e hoje comentamos esse livro aqui do meu querido amigo Adriano Soares da Costa, Teoria da Incidência da Norma Jurídica, com o subtítulo Crítica ao Realismo Linguístico, de Paulo de Barros Carvalho. Eu tenho a segunda edição, Adriano diz que fará a terceira. O livro é resultado de uma reunião inicialmente de quatro artigos que ele publicou na revista Tributária, da tradicional revista dos tribunais, lá de São Paulo, e na segunda edição ele mencionou aqui na nota do autor que ele colocou um quinto capítulo, ampliando então o leque da obra, creio que na terceira edição ele tende a ampliar ainda mais a sua produção, que é fantástica. Quem é Adriano Soares da Costa? Além de um grande amigo meu e além de associado da Associação Brasileira de Direito Processual. Adriano é um jurista lagoano que desde 1996 tem se preocupado, por exemplo, em dar ao direito eleitoral uma dogmática séria, uma produção sistematizada e organizada séria. Essa é uma das preocupações do Adriano que resultou, por exemplo, na sua obra Instituições de Direito Eleitoral, já na décima edição da Editora Fórum. Além disso, se vocês abrirem a minha resenha, logo no primeiro rodapé, eu coloquei um link direto para o YouTube, para o canal do Adriano, mais precisamente para um curso gratuito que ele está gravando, Salve o Melhor Juízo, toda segunda-feira. O Adriano me corrija se eu estiver errado. E eu nunca vi nada mais didático e mais organizado do que o Adriano nessa área específica do direito eleitoral. Vou dar um exemplo. Eu, não é segredo para ninguém, eu estudo para a magistratura, quero ser juiz um dia. E uma das matérias que mais preocupa os candidatos é o direito eleitoral, justamente pela falta de organização dogmática da matéria. E o Adriano, felizmente, é um dos juristas que soube organizar essa matéria entre nós e propor uma sistematização, uma organização, uma coerência lógica, uma coerência deontológica do direito eleitoral. A obra, eu não li, ainda não li, quero ler instituições de direito eleitoral, mas eu estou acompanhando as aulas do Adriano, inclusive fazendo meu próprio caderno, quero me resolver com direito eleitoral com base, principalmente, nesse curso do Adriano. Ainda não encontrei nada no mercado jurídico tão organizado quanto. Infelizmente, ainda acontece esse problema que ele já denunciou há muito tempo. Vem eleição, surge uma resolução do TSE, tudo muda, vem súmula, vem jurisprudência, vem ementa, e aí vira um compilado muito volátil da matéria, e é difícil acompanhar direito eleitoral. Pelo menos, a um nível de concurso público sério, é difícil manter um estudo ideal, do ponto de vista dogmático, em direito eleitoral. Mas vamos ao que interessa, que é comentar essa obra aqui, Teoria da Incidência da Norma Jurídica, já falei, um subtítulo, já falei o subtítulo, Crítica ao Realismo Linguístico, de Paulo de Barros Carvalho. O que propõe Adriano Soares da Costa nessa obra aqui? Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que os pressupostos teóricos do Adriano são pontianos, ele é um pontiano, até falei isso na resenha, e ele é também, curiosamente, um adepto da proposta gnociológica do Miguel Reale. Como assim proposta gnociológica? Da proposta de teoria do conhecimento, mais precisamente, da relação que o sujeito tem com o objeto, de Miguel Reale. Essa proposta de Miguel Reale, de sabência geral, é uma ontognociologia. Eu já falei disso, até na primeira resenha, confere aí, quando eu comentei o direito e experiência do Miguel Reale, falei disso, do papel que o sujeito tem sobre o objeto, em sua cognição, transportando para o direito, do papel que o jurista e o intérprete tem com a lei, lato senso e, portanto, com a norma, e quais são os limites do sujeito em relação ao objeto. Eu diria que a inquietação filosófica e jurídica do Adriano nesse livro é justamente essa, saber qual é o limite do sujeito cognoscente diante do seu objeto. Até que ponto o jurista pode ir? Até que ponto podemos interpretar? E até que ponto os objetos não são ideais a ponto de serem, digamos assim, maiores, a ponto de serem maiores que o sujeito? Vou repetir a frase que ficou confusa. Até que ponto objetos idealizados não se tornam maiores, agora sim, do que o sujeito cognoscente? Para tornar essa visão didática e para ter um embasamento teórico, o Adriano Soares da Costa buscou a obra de Karl Popper. E aí ele, muito didaticamente, explica algo até que ficou bem claro para mim agora, eu ainda queria entender melhor essa visão do Popper, sobre o que ele chama de três mundos. Quais são os três mundos de Karl Popper? Eu coloquei isso na resenha, está bem didático, um desenhinho, mas os três mundos de Popper são o mundo material, que abrangeria a matéria, as coisas, o mundo mental, que seria a relação pura de cognição do sujeito cognoscente com o objeto, e o assim chamado mundo dos inteligíveis, que seria a priorização da relação do sujeito com o objeto, e portanto a criação de objetos ideais. Um exemplo bobo, as palavras, as letras, os números. Não adianta o sujeito cognoscente escrever uma coisa sem sentido que ninguém vai entender. Daí o terceiro mundo de Popper. Eu até trago exemplos na nossa resenha, que são nossos, de nossa autoria, dialogando com a obra de Adriano, com um exemplo que o pessoal gostou bastante, quem lê em primeira mão, foi o da partidura musical. Um músico nunca poderá dizer que um dó tenha que ser executado, no lugar de um dó tenha de ser executado um sol ou fá, enfim, eu não entendo de música, estudei muito pouco música, mas tenho uma noção. Até coloquei uma partidura com uma clave de sol, e a clave de sol na partitura indica onde o sol está indicado naquela... tem de ser lido naquelas quatro linhas, uma coisa assim. E o músico não pode fugir disso. Pois bem, nós juristas, nós estudiosos do direito, também temos limites. Essa é a maior preocupação de Adriano Soares da Costa, nesse livro aqui, que é fantástico. Repito, o livro é curtinho, tem 196 páginas, tirando o trecho final de bibliografia. Eu, recentemente... Aliás, o livro é tão influente na minha vida que... Só um segundo, deixa eu encontrar aqui. Recentemente eu escrevi um livro sobre ação recisória. Eu não sei se eu já guardei ele na minha estante. Guardei. Eu cheguei ao ponto de falar para o Adriano, numa conversa privada, que eu mudaria um dos trechos do meu livro se eu tivesse lido a obra dele antes. Eu ainda estava muito influenciado por Humberto Avila e, portanto, pelos italianos, mas, precisamente, pelo Guastini. Salvo engano, é assim que se pronuncia o nome dele. Mas esse tipo de pensamento hermenêutico deposita muita fé no sujeito cognoscente. Eu ainda estava naquela mentalidade, segundo a qual tudo o que é norma resulta da interpretação que se imputa ao texto. E, portanto, texto e norma necessariamente não se confundem. São coisas distintas. E aí vem o Adriano, nessa obra que agora resenhamos, para questionar isso. Inclusive, Adriano me fez pensar em uma obra que eu ainda quero resenhar aqui na coluna. Eu nunca li a obra, tá? Tenho que ser honesto. Só bati o olho. Salvo engano, é a dignidade da legislação. Uma coisa assim, de Waldron. Ou Waldron. Não sei pronunciar o nome dele. Eu ainda vou fazer essa resenha. Acho que dá para fazer um link muito interessante, uma ponte interessante entre o livro do Adriano e a dignidade da legislação. Basicamente, o que o Adriano quer mostrar é que a linguagem tem um poder, ela é um objeto muito grande diante do sujeito cognoscente. Há coisas que nós não podemos mudar. Não adianta. Dois será sempre dois. Três será sempre três. Dois mais dois será sempre igual a quatro. O músico executará sempre a nota Sol e não Dó. Dei outros exemplos na nossa resenha. Um futebolista só fará o gol depois que a bola passar da linha do gol. Parece bobo, mas às vezes nós temos que fazer esses exercícios mentais cognitivos para abaixar um pouco a bola, digamos assim, do sujeito cognoscente. Qual é o limite do jurista? Até que ponto o enunciado de jornadas de direito civil pode dizer que um prazo de uso capião é de 15 e não de 20 ou vice-versa? Até dei esse exemplo na resenha. Até em que ponto pode o Supremo Tribunal Federal relativizar o conceito de coisa julgada, como o fez recentemente em duas ações declaratórias de constitucionalidade? Até que ponto pode o Supremo decidir uma tese escancaradamente contrária ao texto constitucional? Até em que ponto se sustenta essa grandeza cognitiva do sujeito em detrimento do objeto? Adriano me fez pensar muito nisso. A obra revolucionou a minha forma de pensar. Eu, como leitor de Miguel Reale, salvo o melhor juízo, falta um ou dois livros do Reale para que eu termine de ler as obras dele. Já cheguei a ler até os artigos do site do Miguel Reale. Já li tudo de Miguel Reale e ele não tinha me atentado a isso. Miguel Reale é um ontognociológico. O objeto tem caracteres ônticos apriorizáveis e nós não podemos ignorar isso. A obra do Adriano é, repito, fantástica. Fiz uma relação também que me pareceu muito interessante. Acho que o Adriano gostou bastante. Eu mostrei em primeira mão o texto a ele, evidentemente. Mais precisamente de um filme que é... Alguns trechos desse filme são exibidos naquele clipe de uma música do Metallica chamada One. Esse clipe sempre me causou certa agonia. E o filme retratado no clipe sempre me deu curiosidade. Eu sempre quis entender a história daquele rapaz que aparece no clipe One. Se você nunca assistiu, pausa aí o vídeo, abre outra aba aí do YouTube. Procura aí, One Metallica. Não precisa ver o filme, não. Incrivelmente, o clipe já faz um belo resumo. E, inclusive, a letra do Metallica tem tudo a ver com... com o filme ali retratado. O nome do filme é Johnny Got His Gun. que foi traduzido entre nós para Johnny vai à guerra. Uma coisa assim. O que acontece nesse filme? É uma história muito melancólica de um sujeito que vai à guerra e se depara com um petardo. Uma bomba. E, depois disso, ele perde a boca, o nariz, os olhos e a audição. Ele também perde os braços e as pernas. resumindo, ele só fica com o próprio tronco, uma caixa tampa a face dele e aí a testa dele aparece durante o filme. É de uma agonia, assim, gigantesca. Só sobra o tato. E qual foi a reflexão e o link da história de Johnny e da música do Metallica, One, que eu fiz com esse livro do Adriano Soares da Costa? É de mostrar que o sujeito cognoscente desprendido da realidade em quem está inserido não é nada. Não é ninguém. Ele tem que construir a sua linguagem segundo a sua realidade empírica. Nem tudo é construção social. Esse é o ponto que Adriano Soares da Costa quer bater nesse livro aqui. E qual é a crítica que ele faz a Paulo de Barros Carvalho? Basicamente, eu nunca li Paulo de Barros... Desculpa, Paulo de Barros Carvalho, então eu parto da premissa e da leitura feita pelo Adriano Soares da Costa, que é, evidentemente, muito confiável. O ideal seria eu pegar o livro do Paulo de Barros Carvalho e ler toda a obra do Paulo de Barros Carvalho, pelo menos aquela selecionada pelo Adriano nessa crítica. Mas ele é um tributarista. Basicamente, segundo Adriano Soares da Costa, Paulo de Barros Carvalho reduz a fenomenologia jurídica a atos documentados. É como se o direito fosse só aquilo relatado por uma autoridade competente. e dentro da seara tributária só seria fato jurídico, por exemplo, um tributo lançado pela autoridade. O Adriano Soares da Costa dá esse exemplo. E ele fala, olha, não é bem assim. Há fatos jurídicos que parecem banais, mas que se realizam a todo momento. O Adriano Soares da Costa dá exemplos mesmo do dia a dia. A obra é muito didática, é muito interessante ler Adriano Soares da Costa, até por suas influências de Miguel Reari. Ele não abstrai e dá um charme aos exemplos. Um exemplo que ele dá em algumas passagens da sua obra é a do sinal de trânsito. Quando o sinal emite a luz vermelha e nós paramos, nós estamos cumprindo com uma ordem normativa. Isso seria um fato jurídico, segundo Adriano Soares da Costa, contra a tese de Paulo de Barros Carvalho, segundo a qual isso seria mero fato social e relevante ao direito. E aí Adriano Soares da Costa vai lá na obra de Pontes de Miranda, pensa a teoria do fato jurídico de Pontes de Miranda que eu comento na nossa resenha, mostra que há aí incidência normativa, sim, por mais que o sujeito esteja respeitando a norma jurídica. Ele também lembra uma coisa que ponteanos e críticos de Pontes de Miranda se esquecem, que é o que Pontes de Miranda chamava de Mundo do Pensamento. E aí ele correlaciona isso com Popper. A obra é genial. Essa obra aqui, eu até digo isso ao final em tom de homenagem, mas com muita sinceridade. Adriano Soares da Costa quis fazer aqui um diálogo crítico com Paulo de Barros Carvalho. Na minha opinião, foi além. Foi além do seu propósito inicial. Adriano Soares da Costa criou uma teoria legítima e própria de hermenêutica jurídica. A ponto de me fazer refletir sobre um livro de minha autoria. Hoje eu teria escrito um capítulo desse livro aqui de maneira, se não totalmente distinta, muito mais ponderada. Não é? E muito menos crente no papel que o jurista tem sobre a lei. Portanto, que o sujeito cognoscente tem sobre o seu objeto. A resenha é em vídeo, é só um bate-papo. Se eu pudesse, dos quatro livros que eu li até agora, é difícil, né? Mega Reale continua sendo o meu favorito. Agora, se eu falasse, se eu pudesse sugerir alguém a comprar um dos quatro que eu já resenhei, eu sugeriria esse aqui de coração. Não é porque o Adriano é meu amigo, não. Esse livro, se eu fosse professor de introdução ao direito ou de teoria geral do direito, esse livro seria leitura obrigatória. Esse livro é fantástico e tem de ser lido em conjunto, por exemplo, desculpa, com Humberto Ávila, que tanto está influenciando os nossos acadêmicos mais jovens. Como sabem, eu não sei se você já falei isso, o propósito da minha resenha aqui é fomentar entre os mais jovens, da minha geração para trás, da minha geração até os mais novos, a leitura de clássicos. Adriano Soares da Costa Nasce Clássico. Esse livro, repito, é fantástico, leitura obrigatória. Eu li em cerca de 10 dias, gastei um tempo razoável, um final de semana cheio fazendo essa resenha, mas fiz com muito prazer, foi talvez a melhor resenha que eu tenha feito aqui, de acordo, por exemplo, com o Roberto Campos Gouveia Filho. Vou colocar o link aqui embaixo para a resenha, sugiro que ela seja lida, mas principalmente sugiro a leitura do livro na sua íntegra. Esse livro é fantástico, não dá pra perder. Fica aí um abraço e uma homenagem ao Adriano Soares da Costa, espero que ele tenha gostado, peço desculpas aqui se eu cometi algum equívoco de fala, eu estou um pouco cansado, mas esse projeto é feito realmente para instigar os mais jovens a ter uma leitura um pouco mais densa, menos mastigada, menos descomplicada, como se propagam aí nos manuais. Doutrina tem papel fundamental, filosofia do direito também, como me disse Adriano em uma conversa, não há ideia que não mude o mundo. Tudo que você vê acontecendo no direito por trás tem um background filosófico, pode ter certeza disso. Espero que vocês tenham gostado, esse livro é fantástico, eu só vou bater os olhos aqui no PDF da resenha para ver se eu esqueci alguma coisa irrelevante, eu acho que não, é uma, aqui como eu repito, é um bate-papo, tem a, quando eu faço o link da obra do Adriano com o clipe do Metallica, eu até coloco uma fotografia de um print screen que eu dei, de um print, como brasileiros falam, que eu dei justamente no momento em que o Johnny aparece sem as pernas e sem os braços, com a caixa na cara no final do filme, pedindo aliás SOS, só para fechar, eu até digo isso na resenha, o momento de glória, digamos assim, do Johnny no filme, depois da parte que ele se acidenta, evidentemente, que uma bomba estoura na cara dele, acho que o momento de suspiro é quando ele tem justamente um pouco de contato com a realidade, os objetos são importantes, não podemos ignorá-los, a rigor, a inquietação filosófica de Adriano Soares da Costa bate um pouquinho e critica o papel dos neocantistas e dos filósofos kantianos e também de Kant, enfim, dos filósofos idealistas, daqueles que propuseram uma separação radical entre sujeito e objeto e um engrandecimento, uma priorização, uma transcendentalização do sujeito cognoscente diante do seu objeto de estudo. Espero que vocês tenham gostado, o vídeo já chegou a 20 minutos, vou encerrar por aqui, leiam a resenha, leiam o livro, é fácil comprar, não é tão caro, eu acho que eu comprei no Submarino e não passou de 30 reais, vale a pena. Joia? Espero que vocês tenham gostado e espero que o Adriano tenha gostado. até mais pessoal, tchau.